Nesse vídeo você vai aprender como girar a tela da sua TV, caso você utilize para meios publicitários ou até mesmo para seu uso pessoal, caso você queira inverter algum aplicativo ou girar algum aplicativo que você tanto gosta. Tá interessado e quer saber como fazer? Vem comigo que eu vou te ensinar agora mesmo nesse vídeo. Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e claro, dá uma chinelada no like para fortalecer a amizade. Então o método é bem fácil, você precisa fazer o seguinte, caso você tenha alguma dificuldade de entender o determinado aplicativo eu recomendo que vocês recorram aqui aos cards para vocês entenderem melhor como funcionam os procedimentos e tudo mais, tá certo? Então rapaziada, eu espero que vocês consigam aprender e claro, já deixa seu comentário aqui para eu ficar sabendo já o seu ponto de vista sobre isso, tá certo? Então rapaziada, vamos partir agora para o vídeo para você aprender como fazer? Então vem comigo! Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa para você, se você quer enviar o seu arquivo para a TV e você não sabe como fazer bom, você tem que clicar nesse cardizinho aqui em cima agora mesmo e vai aprender como enviar os seus arquivos do seu celular para a TV, tá certo? É bem simples, olha só, esse carinha aqui, ele é capaz de você enviar do seu celular para a TV sem precisar de cabo, sem precisar de pendrive, sem precisar de Wi-Fi, sem precisar de Bluetooth, sem precisar de infravermelho, de nada, apenas com a sua boa vontade, tá certo? Então sugiro que você veja o vídeo para aprender a enviar as coisas para a TV tranquilamente, certo? Pronto, depois que você fez tudo isso, já aprendeu como fazer, olha só, esse arquivozinho aqui, ele é um gerencedor de arquivos, certo? Eu já enviei o meu arquivo para a TV, então eu vou abrir aqui o meu gerencedor de arquivos, certo? E aqui estou na página, tá bom? Eu cliquei aqui, deixa eu vir aqui, quando você for clicar no seu gerencedor de arquivos, vai aparecer essas opções aqui, e você vai clicar aqui, recentes, tá certo? Clicou em recentes, ele vai carregar isso aqui, beleza? Então é tudo que eu tenho aqui na minha TV, inclusive o arquivo de vídeo aqui, que nesse caso é um GIF, que eu enviei para a TV, tá certo? Olha só, eu vou abrir aqui e ele é basicamente dessa forma, olha só que bacana, Eu assim fiz de última hora, não proviso, tá? Não está nada perfeito, mas é basicamente isso daqui, certo? Agora me explica como é que eu faço para deixar a minha TV toda na vertical, tá entendendo? O que você pode fazer? Você pode falar com a pessoa que criou a arte, para ela girar essa arte, para ficar na horizontal, tá certo? Aí a pessoa vai fazer isso e vai funcionar tranquilamente, você só vai abrir aqui normal lá no seu stand, E aí você vai conseguir ter a imagem com a TV toda na vertical, tá certo? Mas também tem um segundo plano, tá certo? Tem aí um plano B nesse caso. Caso você fique meio confuso com o que está fazendo com tudo isso, eu recomendo que vocês façam o seguinte, baixe esse aplicativo aqui, olha, tem vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou estar deixando todos eles no card, tá certo? Tanto desse aplicativo, que ele mostra todos os aplicativos na qual não está encontrando aqui na TV, tá certo? Ele mostra aqui fácil, porque veja só, como são aplicativos que não tem na Play Store da TV, ou seja, esse carinha aqui, ele meio que faz uma busca por todos eles aí em conta, tá certo? Tem vídeo aqui no canal, se você quiser saber e pesquisar mais, entender sobre isso, clica aqui agora mesmo, tá certo? E o aplicativo, o abençoado que faz isso, rapaziada, é esse carinha aqui, olha, o nome dele é Set Orientation. Ele é um aplicativo para celular, funciona muito bem para celular, mas para TV ele funciona, porém ele não tem na Play Store, tá certo? Por isso que eu recomendo que vocês utilizem esse carinha aqui. Tem vídeo dele também aqui no canal, se você quiser saber, é só ir lá conhecer também, beleza? Vou estar deixando o link desse aplicativo aqui na descrição, tá certo? Então é isso, eu vou abrir aqui o aplicativo, olha só, ele já me abre dessa forma aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em Portrait, tá certo? Cliquei em Portrait, eu sem fazer nada, você já vai ter mais ou menos uma prévia de como vai ficar a tela da sua TV. Olha só que bacana, rapaziada. E aí eu vou dar OK, entendeu? Olha só, eu já posso dar comandos aqui, ó, para a TV, ó, tranquilamente, com a tela toda na vertical. Ó, que bacana, tá entendendo? Tá toda na vertical, eu posso fazer o que quiser e ela vai estar toda na vertical. Olha só que bacana. E aí eu vou vir aqui, eu vou vir aqui nesse caso no meu gerencedor de arquivo, cliquei nele, vou, já localizei o meu arquivo de mídia, tá certo? E eu vou abrir aqui, ó. E olha só, rapaziada, já tá funcionando tranquilamente aqui a questão da minha arte aqui toda na vertical, com a TV toda na vertical. Olha só que bacana, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Olha que bacana, então já tá funcionando tranquilo. Eu coloquei em GIF que é para ficar rodando assim, sem precisar que eu continue de play, enfim, aquela coisa, né? Só quem trabalha com essas coisas sabe muito bem como é que funciona. Então, é isso. O meu ficou com qualidade, mas quando você for pedir para o rapaz ou a pessoa que cria arte, você peça para colocar na qualidade porque vai ficar bem nítido e bonito, tá certo? Então, é basicamente isso aqui. Ah, Rui, mas como é que eu volto para a tela normal da minha TV? E assim ficou meio bugado no meu juízo. Tranquilo. Você vai vir aqui naquele aplicativo novamente. Olha só, rapaziada, isso é tão bacana que o Android, ele deixa totalmente responsivo a TV, ó. Você pode estar fazendo qualquer coisa normalmente daqui, ó. Eu vou abrir aqui esse carinha, tá? Ele é responsável por abrir todo o aplicativo que não tem na tela inicial da TV, certo? Então, eu vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui no aplicativo Set Orientation, vou clicar nessa setinha que apareceu aqui e vou colocar em Landscape, certo? Eu coloquei em Landscape, ele vai automaticamente atualizar aqui a interface e pronto. Só vou clicar OK e já foi. Pode desistar o aplicativo, Ruben? Ah, sim. Se você não for utilizar para fins comerciais, como está aqui no título do vídeo, vai funcionar tranquilamente para você, tá certo? Pode desistar lá, que não vai afetar em nada, tá bom? Então, é isso. E aí, rapaziada, vocês viram que não é difícil, foi bem fácil fazer. Como eu te falei, não é difícil. Se você manja muito bem de TV, vai entender basicamente aqui como fazer os parâmetros. Agora, se você não manja nada, eu recomendo sim que vocês vejam os vídeos aqui no card para vocês entenderem como é que funciona todo o processo. O início pode parecer sim aquele bicho de sete cabeças, mas depois fica tranquilo. Tenho certeza que depois disso vai até te ajudar no teu trabalho. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixe seu comentário aqui embaixo, eu espero que tenha ajudado vocês aqui. E claro, até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau.